Faça o que quiser Pra ver o mundo desabar Não preciso ouvir seus pensamentos Tudo em volta diz que é o fim Vale o que quiser, mas não me esperem Pois dessa vez não vou tentar te convencer de nada Quero nadar nas ondas da felicidade Tenho o tronco forte de navegador Quero provar o mel da liberdade Tenho os pés descalços de pescador Você vai me encontrar numa esquina E vai me perguntar como eu estou Eu vou te dizer qualquer bobagem Já não preciso que você olhe por mim Você vai me assistir descendo a rua Eu já não tenho tempo a perder Meus olhos têm agora outras águas Já não preciso que você chore por mim Quero nadar nas ondas da felicidade Tenho o tronco forte de navegador Quero provar o mel da liberdade Tenho os pés descalços de pescador Eu já não preciso que você chore por mim Eu já não preciso que você chore por mim Eu já não preciso que você chore por mim